Olá, bom dia. Como é que é, pessoal? Eu sou a Joana. Eu sou a Carolina. E este é o Sem Filtro. É o Sem Filtro. Mais uma vez, bem-vindos a 2001. É isso. Estamos cá todos. Quase. Sim. E pronto, e pronto. E com isto, queríamos só dizer que este é o episódio 51. 51. 2001, 51... Já fizemos meia centena. É verdade. Estou-me a sentir... Estás-te a sentir como? Jovem? Não, assim de meia idade. Já estás de meia idade. E não só. E não só. Pois, já começámos no e não só agora. Agora é sempre a subir. Mas, isto para quê? Ah, porquê que eu disse meia centena? Porque nós decidimos fazer um sorteio no nosso Instagram. É verdade. Para festejar esta meia centena de episódios. Olha que já não me lembrava de fazer isso. Agora falava. Isto é a idade. A idade não perdoa. Graças. É PTA. Não, PDA. É PDA. É isso. Então, como é que isto vai ocorrer? A Quetas tem um site aberto no computador. Está aqui mesmo, à distância de um dedo. Ah, e tal como está à distância do dedo, nós também já estamos à distância. Por isso é que, se calhar, agora percebem que isto não está tão igual como foram os últimos episódios em Erganil. Agora já estamos às duas em Lisboa. Agora já voltamos à distância. Voltamos à distância, Quetas. Não. Estou a sentir. Estou a sentir a distância. Bem, então é isso. E agora, o sorteio do Sem Filtro Podcast. Aqui vai. Oxe, já vi, já vi, já vi. Já está indo. Foi a tua amiga. What the heck? Foi a tua amiga. Quetas, quem é que é o Felizardo? Ana Lurine Matisse. A Luísa! Oh, Ana Lurine, estás a brincar. Ahn? Com caraças. É uma amiga minha. Foi esta, a nossa vencedora. Uma colega minha do curso de cinema. Oh! É assim, na verdade, eu até queria que tivesse sido a minha mãe, porque... Eu até queria que tivesse sido a minha prima, que comentou tantas vezes. Porque quem é que diz que não a um chouriço ou a um... Bem, olha, fica para a próxima, Quetas. Fica para a próxima. Malta, se vocês não ganharam, pronto. Sim. É assim. Só pode haver um vencedor. Estou cá. É isso. E fazemos um, e ainda é melhor. É mais bom. É mais bom, exatamente. Então, agora, Luísa, não te esperes que este giveaway irá, com certeza, chegar a ti no próximo ano. Porque, não é? Com isto da quarentena e do Covid e destas situações todas, opá, às vezes o correio chega um bocadinho atrasado. Não prometemos nada, mas em 2021, de certeza que chega. Até porque ainda temos que ir arranjar a bebida misteriosa. Porque nós tínhamos que esperar até para fazer o sorteio para conseguir ir procá-la. Porque, primeiro, qualidade. Exato. Primeira qualidade e, opá, quem espera sempre alcança. Exato. E podem confirmar depois o valor deste sorteio. Este cabaz de produtos de... Erganil. Exatamente. Erganil. Vamos agora prosseguir... Desculpa. ... ao tema deste episódio. Um dos temas deste episódio. Que é... De frio que está. Estava a tentar... Para quejar, mas sem ser ofensiva. Ok. A... P... N... A... 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 Ou então posso dizer... Que... M... De frio. Ou então... Ou então... Que briolo. Briolo já pronto. Já é mais... Que briolo, claro. Epá, está a fazer um briolo. Mas está. Mas está. Um briolo desgriçado, senhores. Bem, é assim. Tem estado muito frio. Imenso, diria. Muito, muito. Isto, na verdade, é culpa da Filomena. Sim. Que... Não é a cautela. Mas é que é assim. Ela, em Espanha, está a dar neve. A nós só nos dá frio. E frieiras. Assim, isso... Mas está a dar neve em Évora. No Alentejo. Pois é. Como é... Como é possível... O meu pai hoje... La neige. La neige. Oh, como é? O meu pai hoje mandou-me uma foto lá de Arganil com gelo. No chão. Mas não era aquela neve fixe, não é? A nós nunca nos calha neve fixe. Fogo. Estive lá este tempo todo. E Nádia. Neve? Cadê? Nem na aveleira. Cadê ela? Cadê ela? Nem na aveleira. Nem na freaking aveleira. Que nevou-me de outra vez. Que é onde nós vamos para ver a neve lá. Não, não, não. Tínhamos que ir para a Serra. Mas eu conseguia ver a Serra da Estrela branquinha de casa. Por isso... Não é? Uma pessoa tem que... Mas isso é longe. Onde é que eu... Não dá para fazer ao longe. Bolinhas de neve. Sim, mas por exemplo, eu aqui em Lisboa não consigo ver. Por isso, em Arganil sentia-me uma privilegiada. Aqui... Sim, ok. Pronto, tenho que lidar com o frio. Bem, mas eu hoje... Eu queria deixar aqui alguns conselhos às pessoas para conseguirem lidar com... Este briol. Este frio, sim. Está tanto frio que o meu cérebro já está mais congelado do que é normal. Aham. Tem sentido. Tu trouxeste cobertores de Arganil para Lisboa? Ou... Não. Não, é assim. Não porque já cá tinha. Ok. Mas um cobertorzão que eu tinha lá e que... De ser tão bom, é o único que tem da cama. Uou, a sério? Já, é o único. Ok. Mas agora estou em cima da cama com uma mantinha por cima porque... Já. Pronto. Os meus últimos dias. É preciso. Ainda não estou dentro da cama. Estás a ver se é só um partido de... Sim, estás só em cima. Sim, sim, sim. É como eu faço. Dez. Olha, exatamente igual ao que eu faço. É? Já. Já. Então também faço. Que é para o meu corpo não sentir que já estou na cama. Estou só em cima da cama. Sim. Que é para passar o tempo até ter que ir dormir. Uhum. Exatamente. Que é para ele não ficar já em alvoroço. Epá, já é de noite. Não. É, amanhã já é segunda. É, amanhã já é tudo. Mas tu trouxeste coisas de Arganil ou quê? Sim. Ou também já tinhas? O meu colega de casa disse, Joana, traz mantas porque está frio. Então eu trouxe um cobertor daqueles antigos castanhos que... Tipo, são os membros das avós. De avós. Trouxe um desses que está agora em cima da minha cama. Uhum. Trouxe também camisolas interiores. E, inclusivamente, quando cá cheguei, fui à Decathlon comprar mais camisolas térmicas para ter no interior da minha vestimenta porque senão não consigo aguentar. Sabes uma coisa? Eu estava a pensar em ir comprar luvas. Sim. Porque, epá, nestes dias, se eu andar na noite... Na rua... O quê? O que é que eu ando a dizer? mesmo um bocadinho tipo e tirar uma foto ou assim mas isso implica andar na rua mais um bocado eu fico logo com as mãos bem frias portanto estás a afirmar que não tens luvas exato, aqui não tenho luvas ficaram todas lá pessoal, aqui estás como podem ver, é uma irresponsável não, assim, tens que arranjar umas luvas principalmente se vais tirar fotos à Primark e agora tu falaste na década lógica já não vou à Primark, vai aí desde janeiro, não, até desde 2019 eu nunca fui à Primark eu nunca fui à Primark não, eu ia à Primark no Colombo mas agora tenho um bocado medo ir a centros comerciais na verdade eu já fui à Colombo que é o único sitio que tem KFC isto é a triste realidade quer dizer, há um na segunda circular mas eu não vou para a segunda circular assim, na boa o que é que tu gostas tanto do KFC? porque é franguinho e é frango real não é frango já mas qual é o produto que eles fazem que tu mais gostas? é o hambúrguer de frango não são as juízes na verdade é frango desfiado ou como é que é? é mesmo um hambúrguer? sim, tu vês mesmo que aquilo é carne oh my god enquanto não é que aquilo já é apá, aquilo é processado pronto ali não é tanto não é tanta não é tanta ok, então tu tu enfrentas as multidões por causa do hambúrguer de frango pá, comida já vi é isso não, agora que tu dizes isso eu percebo-te agora sim faz todo o sentido comida uma pessoa faz tudo por comida é que eu acho que até ok ah já depois fui à FNAC ver coisas mas espera eu ia-te perguntar se isso foi agora recentemente mas nem vou perguntar porque não quero foi no ano passado ah pronto então olha, sabes uma cena que eu me apercebi hoje ok que eu estava a fazer o almoço e tinha um produto numa embalagem e o prazo de validade dizia dizia para aí 2 de 2021 e eu pensei é lá, tanto prazo isso 7 tempo ao ano e depois é que eu me apercebi é para não nós já estamos no futuro o futuro é o presente nós estamos em 2021 e eu ainda não me tinha a percebido meu Deus já falta-te um pouco porque não é 2021 é o número parece muito muito lá à frente pois é não parece uma coisa real ainda é estranho ouvir o ano passado 2020 agora vamos entrar no confinamento tal como no ano passado ainda estou um bocado ainda estou um bocado em 2020 eu ainda estou no início de 2020 ainda estou para ali em abril rebobine rebobine mas olha atenta que em abril há dois mil pois é pois é olha sabes que tu realmente tu disseste que na primeira semana agora nas primeiras semanas ia estar muito frio eu tenho medo que se concretize o que tu vais dizer se vai estar agora muito calor a seguir será? será olha uma coisa que nós não prevemos foi o divórcio da Kim Kardashian e da Kanye West acho que era uma coisa que nós não estás a brincar devíamos ter não estás a brincar não estás a brincar não estás a brincar a sério isso não está a aparecer aqui nestas notícias do MSN até diziam que ele tinha tido um caso com o Jeffree Star ué ué é que eu ouvi uma parangona disso uma parangona já é a segunda vez que tu dizes isso adoro essa palavra parangona é uma headline sim eu lembro-me de ter ido pesquisar mas gosto mesmo de porque parece uma palavra brasileira uma coisa assim parangona é uma parangona aquela rapariga é uma parangona quietas você é uma parangona uou 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 como é que é volta-te ainda vamos ter dicas que Alves vai dizer mais da frente não saiam daí porque vamos ter super dicas que eu vou dar e vocês não vão querer perdê-las ah mas são dicas para quê quietas para aguentar o frio exatamente para enfreitar a filomena enfreitar enfreitar sim sim enfreitar enfreitar para enfreitar enfreitar nananana hey yay what the hell mas passando à frente eu queria deixar aqui aos nossos ouvintes caros ouvintes os 15 que ainda nos ouvem que tem aqui algumas medidas para vocês conseguirem enfrentar este frio diz-me que eu estou a precisar a primeira medida e obviamente é a mais difícil temos que começar com as mais difíceis para depois ir facilitando é casem-se com alguém rico ou seja um sugar baby que é para depois vocês terem acesso a condições e conseguirem ter uma casa com o casimento ok isso é uma opção é a minha primeira opção vou considerar só que lá está é uma coisa a longo prazo porque quer dizer nem sempre há pessoas que conseguem casar assim de um dia para o outro ok pronto é uma sugestão é uma sugestão segunda sugestão vamos não sei se já viste aquele filme com o Leonardo DiCaprio qual deles? o Revenant não bolas é que se não eu nem precisava dizer nada tu já ias saber a minha dica mas assim quem viu a dica quem viu o filme vocês sabem a minha dica usem tens de me explicar sim ele basicamente ele tem ele tem uma luta com o urso ah e depois o cavalo dele morre e ele abre o cavalo e está muito frio está neve ele abre o cavalo e mete-se para dentro do cavalo para sobreviver ao frio ai que nojo essa é a minha dica a segunda dica sugestão vá não é a minha dica se virem nessa situação se se perderem na floresta já sabem vamos passar à próxima a próxima é estás sempre em movimento mesmo dentro de casa ou seja sim se estiverem sentados têm que estar sempre aos saltos assim ou a abanar os cotovelos os ombros sim qualquer coisa assim tipo andarem sempre para andar sempre para andar mesmo por exemplo no banho se tiverem um polibã é sempre para andar assim às voltas dentro do polibã se tiverem uma banheira façam suicídios para frente e para trás para frente e para trás a lavar o cabelo para frente e para trás para frente e para trás I wake my hair back and forth exatamente yeah estás a lavar o cama estás a lavar o teto a mim esta é a minha penúltima dica sim não é uma dica é mais um desejo e e é eu gostava que nós conseguíssemos hibernar como as tartarugas ou os ursos porque assim conseguíamos evitar todo este sofrimento não é sim e também acho que iam perder algumas barrigas achas quando achas que quando os animais hibernam como eles perdem a barriga porque estão a funcionar o corpo está a funcionar e eles não consomem nada não mas então eles têm que sobreviver de alguma maneira exato ou seja estão a gastar energia mas depois como também não ingerem alimentos não estão a introduzir calorias exato olha que boa ideia que eu ainda não tinha pensado nisso hibernar não é? hibernar pois porque eu agora por exemplo eu fui a casa e o meu pai tem lá um lago no jardim com três tartarugas que nós temos e eu não as vi elas estão lá no fundo normalmente elas estão a apanha-sol ali assim nas pedras mas eu agora não as vi elas estão a hibernar que lindo podias-me ter mostrado então se elas estão a hibernar como é que tu vi? o lago vi gostavas-me o lago está bem está bem não é nada se espeteou por acaso nós tínhamos já vi não nós tínhamos um lago à frente da casa só que depois houve aquilo era com um plástico que cobria a terra e depois metia-se água por cima só que depois aquilo teve uns buracos deviam ser as tartarugas se calhar com as casunhas e tivemos que mudar o lago para outro sítio agora está mais recatado porque eu já fui de tua casa não foi não foi no verão passado não sei no verão passado não sei a Paula foi lá e tu tinhas gatos sim 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 e depois não estavam aí as tartarugas ou não era aí? ah isso era num no aquário não aí era peixes não olha não sei se calhar na volta era um peixe olha no ano passado não foi quietas não porque no ano passado foi 2020 ai mas eu estou a falar de 2020 estás? sim ah então do início olha não me lembro olha ok pronto eu fui lá a tua casa acho que ficou a Paula viste roubar a minha casa e viste viste yeah e pronto é isso eu gostava que às vezes pudéssemos hibernar de vez em quando quando as coisas estivessem mesmo agrestos eu acho que estava a gente para os velhinhos ah já porque porque pá ainda ontem eu vi uma cena na televisão eu não posso dizer mesmo que é televisão porque não foi visto numa televisão mas foi uma emissão vendo a televisão mas eu fui no telemóvel eu vi no telemóvel mas era mas era uma app da televisão imagina que era uma tv sim sim confia a notícia sim notícias e aquilo falava era uma reportagem a pessoas que numa aldeia ai qual é que era aldeia não interessa pronto e então havia um senhor que ele ele em casa não conseguia não conseguia aquecer a casa sim então ele durante o dia ia para o carro porque o carro aquece quando está ao sol já estou deprimido então ficava lá e e depois falou de uma situação que era uma família que tinha que morava num que mora num apartamento e aquilo deve ser virado para norte que tem pouquíssimo sol e a casa de banho é só umidade só umidade mas fora de brincadeiras é que a tabu é mau e depois também pintaram a porcaria do teto preto ainda fica pior que falta de chá que falta de chá caralho pintaram aquilo assim ainda fica mais horrível porque eles estavam a tentar que não se notasse tanta umidade é mas a umidade depois tem merdas brancas ah musgo não é rir para não chorar basicamente agora vais parar de rir eles para eles para fazer xixi têm que abrir um chapéu para não para não se melharem é sim óquitas eu estou aqui já epá desculpa mas essas merdas têm que ser ditas esta é a realidade já me deixaste aqui toda deprimida hashtag já vais passar depois para outras coisas mais engraçadas hashtag toadown hashtag toadown inventei agora inventei agora está fixe está fixe essa vou apontar aponta aponta e depois depois houve esta reportagem e não sei o que e depois falou de mais outros casos mais algum super deprimente que me lembro agora ou não esses foram mais marcantes mas depois hoje ou ontem hoje ou ontem eu saí de casa e epá reparei que só vai de ir a pessoa tem de viver sim sim reparei que havia uma senhora num prédio num dos últimos andares à janela e a cena é que eu reparei nos casquilhos das janelas sim e aquilo era madeira e via-se claramente que já tinha falta de tinta ou seja era uma velhota sim num apartamento e num prédio bué velho super velho e que aquela velhota deve passar o mesmo bué frio se já aqui é são eu tenho aqui uns uns casquilhos uma castelaria uma merda qualquer já tem uns bons anos é daquelas cinzentas sim isso deixa entrar aliás eu sinto eu não preciso abrir a janela quer dizer também não é assim tão intenso mas consigo às vezes sentir a brisa exatamente imagina então aquela senhora coitada olha sou-te sincera não quero imaginar que é para não começar aqui a chorar estás a perceber mas isto é bom mas sim porque há muita gente nessa situação nós estamos num país tão idoso bom em termos de meteorológicos e em termos do tempo agora já nem sei sularengo sularengo qual é que é o nosso clima? é um bom clima clima mediterrâneco mediterrâneco bingo mas depois estamos estamos bem ou mal preparados em termos térmicos isto é bem mal é estúpido ainda no outro dia estava a ter eu não estava a ter estava a ler uma conversa dessas no meu telemóvel de amigos meus amigos não família também são meus amigos não quero dizer bem whatever eu às vezes esqueço e eles também estavam a falar disso que é incrível como em Portugal as casas não estão preparadas para este para estes climas e nós já devíamos saber epá sim mas isto também tem a ver com as alturas em que foram feitas onde houve talvez um boom na construção e não foram utilizados os melhores materiais e depois agora baixo rendimento as pessoas não não conseguem pagar a luz aliás aquela senhora que a gente conheceu no supermercado sim ela não liga o o o o anquecedor porque depois é uma conta desgraçada na luz epá e eu quando lá fui ter com ela a casa dela realmente estava frio e ela tinha a ver da janela aberta eu pronto não disse nada a casa dela oh mas que ela também tinha a janela aberta porque tu foste lá e era para seguir não ela estava a fumar oh então olha também não se pode queixar muito Ah, verdade Sim, boas pessoas assim Isto, pronto Enfim Mas nós podemos estar pior O lema português Podia ser pior Podia ser bem pior Olha, mas ontem fiz com que aqui o quadro de casa Disparasse duas vezes A sério? Sim, porque tínhamos Uma colega de casa estava na sala com um aquecedor pequeno E depois eu, não sei porquê, lembrei-me Fui à cozinha e lembrei-me Antes de sair do quarto, ligar o termo ao ventilador Depois na cozinha, puse umas torradas a fazer Ah, estava a máquina de lavar A roupa também E pus também ainda água a aquecer Então aquilo E pegou-se tudo Eu não aprendi a primeira vez E fiz uma segunda vez Mas pronto É porque em casa em Arganil estou habituada Ligo o que eu quiser É tudo ligado, caralho, é uma festa Aqui é que não aguento Isso também já me aconteceu Este ano ainda não, por acaso Este ano É claro Engandei-me Mas sim, agora também ainda não Olha, já vamos no dia 10 por isso Mas eu estou com um bocado de receio Da próxima conta da luz Ah, pois Aliás, porque Eu tenho a sensação Porque eu não tenho feito Não sei se as minhas colegas têm feito a contagem Ah, sim, sim, sim Pois não Então, quando isso for feito Eu acho que vem aí uma batulada Ai, que Deus Porque é assim Eu estou a ter em consideração Só Estou a pensar Em ti No tempo em que eu tenho aquecer de ligar Pois, as outras pessoas também usam E eu estou a assumir que elas também usam Embora eu não ouça Podem ter alguma coisa ligada E nesses dias têm estado mais de uma hora Pois Na boa Ah pá, sim, na boa Porque Se for Já, é assim É assim Isto é inadmissível Frio Cadê? Não, olha Calor Cadê? Calor Cadê? Cadê, cadê Onde é que tu estás? Ah, uma expressão brasileira Estou percebendo Mas Qual era a palavra? Parangona? Não Parangona Parangona Está um clima assim Parangona A minha outra A minha outra dica Mas essa eu até já disse Que é Usar camisolas interiores E eu Nunca Ouvia o que a minha mãe dizia Mas desta vez Estou a usar isso Camisolas térmicas Porque ajudam muito Ajudam muito a fazer aquele quentinho Junto do corpo Tenho dinheiro então Há decatelão Olha, tu és de cerolas Ou já alguma vez Usaste cerolas? Não Eu acho que já Eu acho que só vi Uma vez na minha life Um par de cerolas Um par de cerolas O meu pai tinha agora lá Erganil E Opa, fiquei tentada Fiquei seriamente tentada Mas não Mas não Às vezes uso é colange Não Lá está É que eu nem colange uso Quanto mais cerolas Colange mas daquelas fininhas De vidro Sim, sim, sim Mas quando era mais nova Usava colange colange Porque depois faz-me impressão Nos pés É Sim Estás a ver Parece que os pés Estão enclausurados Encausurados Sim Sinto-me ali Confinada A um espaço Pequeno E não consigo Mas é o mesmo com meias Só que não sei Parece que as meias Colange Apertam mais Porque estão aqui presas À cintura Pois É psicológico Como muitas coisas Na vida Não, mas apertam mesmo É? Obrigada 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 Então se usares Daquelas meias De compressão Sim Que é para quando andas Muitas horas em pé Não sei o quê Essas que vêm até cá cima Ai Jesus Não dá Não dá Não Tenho que usar daquelas até ao joelho Porque essas Senhores É para cancelar Mas pronto Com isto tudo Eu quero dizer Que vocês têm que se Proteger Do frio Da maneira que conseguirem Agasarem-se Nem sempre será uma maneira Mais A maneira mais honrosa Malta Para mostrar o corpo Existe o verão Ok Não é preciso Andar com decotes Agora Porque Porque assim Covid E gripes Não combinam É uma gripezinha Mas é uma gripezinha Que pode dar em Covid E a gente não sabe Isso A gente não sabe Mas olha Eu sei que na semana passada Nós falámos Se calhar a vacina Só daqui a dois anos Mas estou cada vez mais Inclinada para tomar já Que é para despachar já Já a despachar E assim É que eu estou com muitas saudades De poder fazer outras coisas Sim E pronto Assim Se tomarmos todos Estamos minimamente Seguros Supostamente Ok Não é assim Sim Eu normalmente Eu procrastino muito Mas assim já fica Mas assim Ah toma lá o meu braço Anda E aquela Sabes É uma coisa estúpida Mas é Eu não sei Não sei se estava pé atrás Quer dizer Estou sempre pé atrás Com estas coisas Mas Agora que eu já conheço Pessoas que tomaram A sério Sim E eu conheço também Tu também conheces uma Quem? A Maria A Maria Ah ela já tomou? A primeira já Oh Ah pá Não sei São pessoas que Em quem eu confio E que têm cabecinha E pronto Acho que já Não sei Ela teve Tomara e teve Quer dizer Não sei se lá é obrigatório Sim Mas Mas Assim Não é um bicho de sete cabeças E Até agora Não adicione nada Sim Até agora Não se tem visto Os efeitos secundários Sim Efeitos secundários graves Por isso E pronto Ok Vamos ter fé No mato Quer dizer Também nem sei agora Quando é que Vamos poder levar Vamos ter fé no mato Que vai correr tudo bem Não é? É assim Voltamos outra vez Esta cena Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Neste momento Não é confortável ir para o mato Porque deve estar Beda frio no mato Ah sim Por isso Vamos permanecer Dentro de nossas Quer dizer Olha que nem sei Se está mais frio Lá fora Do que em nossas casas Fogo Olha uma cena Por acaso Que agora Ir para o mato E não sei o que Eu nem sequer Tenho conseguido Fazer Exercício Dentro de casa Não é isso É que eu É que eu penso assim Ai Vou me dar a despir Para trocar Para uma roupa Que eu posso Que eu posso Chegar E fico Não, não, não Está bem frio Não vou fazer nada Tenho uma pergunta Para ti Que é Tu à noite Por exemplo Tu estás O dia todo Com uma roupa Mas se calhar Até uma roupa Mais Mais confortável Ou seja Assim Tipo Sweats Ou uma camisola Ou qualquer coisa assim Tu à noite Quando é para ir para a cama Tu mudas para pijama Ou pensas assim Epá Está boeda frio Agora vou tirar a roupa Vou apanhar frio Não Vou adormir com esta roupa Não Dormo Tu trocas Sempre Salvo exceções Ok Se calhar Em alturas mais Principalmente a parte de cima A parte de cima Às vezes eu penso Epá Já tenho uma camisola térmica interior Estou tão quentinha Se eu agora tiro isto Ok Não Eu não tenho essas camisolas Mas Pois Se calhar Neste momento O meu pijama É quentinho Ok Se calhar então é uma boa opção Uma melhor opção Ok Sim Sim É ela Ok Malta É isto Parabéns Ana Luísa Parabéns Lu Saudades Té e aí Ah Queria dizer uma coisa Que é Eu já me inscrevi hoje Para ir votar antecipadamente Em Lisboa Ai é foda Quentas vai fazer isso Faz favor É voto antecipado.pt Acho que sim É muito fácil fazerem Se vocês estão fora de casa Ou se não Agora não convém estar a viajar Para Para outros sítios Ah mãe Eu vou dizer Voto antecipado.mai.gov.pt Exatamente É verdade Mas pronto Também vão votar com precaução Não sabemos quantas pessoas vão Se vai ser uma multidão ou não Mas Temos que exercer o nosso dever cívico E Lutar para um país melhor E sem Fascismo E sem Populismo E sem Aventuras Pronto Estamos juntos É isso Pão 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 Não Não Pera 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 Obrigado.